Eu tinha que gravar esse vídeo, afinal eu falo isso para tantas pessoas e em alguns momentos eu não consigo dizer com maestria. Afinal, esse assunto precisa ser falado de uma maneira muito elevada, tão elevada que as pessoas percebam o valor do que estamos dizendo. É sobre o vegetarianismo e o veganismo. Muitos ouvem com preconceito, talvez por defesa, talvez por angústia, talvez por trazer valores tão enraizados. Eu era um desses. Em alguns momentos nem percebi o valor disso. Muitos vegetarianos passaram pelo meu caminho e eu simplesmente não enxergava. E eu era totalmente carnista, porque carnívoro nós não somos. Somos carnistas, gostamos de carne. E era o que acontecia comigo. Mas felizmente, sete anos e meio atrás, eu virei vegetariano. E nesse último um ano e meio, sou vegano. Em alguns momentos, eu me permito comer como vegetariano. Pela dificuldade de encontrar um alimento vegano de qualidade. Mas o veganismo é simplesmente bárbaro. E muito mais do que somente não comer uma carne, tomar um leite, comer um queijo, consumir algum produto de origem animal. Então, eu posso garantir para você que muitas aberturas se fazem no seu ser a partir dessa escolha. Parece uma bobagem, né? Esse cara está viajando, você está pensando, né? Que idiota! Isso já é defesa, viu? É porque dentro de você já tem uma permissão para esse assunto. Então, ouça o que eu vou dizer agora. Eu poderia elencar aqui dezenas de possibilidades a partir do momento que você disser não para a carne animal. E depois, não para o leite, não para o queijo. Porque esse tipo de alimento traz uma carga muito densa, energética, de insumos, da sua própria concepção, não é? De tristeza. Porque esses animais, eles estão sendo criados dessa forma há gerações. assim como para nós é difícil cortar o consumo da carne, para eles ainda mais não trazer dentro deles toda essa mazela que é ter sido morto assim, que é ter tido o pai morto assim, o avô morto assim, o tataravô morto assim e toda a sua raiz existencial vinda dessa forma tão densa. E essa densidade não tem outro destino a não ser seu corpo. Aí é o ponto que eu quero chegar. Não é só uma questão do seu corpo. O mérito de não comer, de não se alimentar de um animal, é tão amplo, é tão irrestrito, é tão improvável. Cada ser vai buscar uma nova etapa a partir dessa escolha. Mas eu posso garantir, é uma escolha essencial. Cedo ou tarde, muitos irão fazer a mesma escolha, porque é um chamado coletivo. Antes, lembre-se, esse era um assunto que as pessoas simplesmente não entendiam, não ouviam, não chegavam, mas agora já é um assunto de todas as mesas. Alguns defendem ainda o consumo da carne de uma maneira doentia, e é justamente isso, é uma doença. Uma doença que atrapalha várias gerações da sua família. E a quebra desse ciclo faz com que você liberte não somente você, não somente os animais que merecem, até porque não podem nem se defender, não é? Como também a sua ancestralidade, porque trazemos em nosso DNA todo esse registro dos nossos antepassados. E eles estão conosco, no nosso corpo físico e energético. E a partir do momento que você diz não para essa insanidade, para essa maldade, eles também se libertam desse padrão. Nós ficamos acorrentados de uma maneira muito sutil, que não é somente a questão do consumo de carne ou não, é muito além. Eu poderia elencar aqui diversas coisas, benefícios que surgem, e outros benefícios que só podem surgir na abertura desses benefícios, trazidos através desse não para o consumo da carne animal. Percebe? É tudo muito amplo, muito sistêmico. A partir do momento que eu digo não para isso, me surge um sim para aquilo, uma abertura para um outro propósito, uma percepção de uma outra coisa, uma liberação de uma questão, uma liberação da minha ancestralidade, um novo achado, uma nova descoberta, um novo olhar, um novo pensamento, uma reprogramação, um encontro que só é possível a partir desse fluxo. E por aí vai, é a teia da vida, e vira uma teia cósmica, luminosa, a partir desse momento. Eu digo por experiência pessoal, eu não sou absolutamente ninguém, estou tropeçando tanto quanto você. Mas nesse processo de ter me tornado vegetariano, muitas portas internas e externas eu abri, dentro do meu olhar. não vou elencar aqui e dizer que eu sou isso, eu sou aquilo, consegui isso, consegui aquilo. Não, eu estou batalhando tanto quanto você. Quem está aqui na Terra não está para brincadeira, né? É um assunto sério mesmo. Viver não é fácil para ninguém. Mas o entendimento e a sabedoria surgem a partir do momento que você diga não. Para essa sandice, quer matar um animal para se alimentar. Para se alimentar, matar um animal, é muito insano, né? É muito nada a ver. Eu estou há mais de sete anos sem consumir nenhuma carne animal. Estou aqui, com quase quarenta e oito e muitas pessoas elogiam. Então, não tem desculpa. Não tem por que não, entende? Eu sei que é um prazer, mas pensa. Um prazer em cima de tanta tristeza, de tanto de sabor. E é um prazer que a sua ancestralidade viveu e você pode quebrar esse ciclo e libertá-los desse padrão tão denso. Olha que maravilha. Olha que você pode conseguir. Eu tenho certeza que vai. Sabe por quê? A poesia que traz... Eu vou falar para você alguns méritos dessa escolha. Bem rápido, porque o vídeo já está bastante longo. Você dorme melhor. Você tem um entendimento melhor do seu corpo. Você percebe que determinados pensamentos não condizem mais com você. Você libera diversos sentimentos. Você não tem mais como ter ódio de alguém, porque isso não vibra dentro de você. Você começa a ter novas posturas em relação à convivência com os outros, em relação ao seu passado. Você liberta questões do seu passado. Você tem condições de perceber que na sua família determinadas posturas são derivadas do consumo da carne. Você entende que a partir do momento que você disse não, você pode não mais repetir isso. Você irradia uma energia mais leve, mais harmoniosa. O seu discurso se torna mais amoroso. Você tende a ter mais compaixão com todos. Afinal, você tem compaixão com uma galinha ciscando, não sei aonde, você nem sabe disso. Você tem a maior compaixão por ela, não vai ter pelo seu vizinho. As suas atitudes no dia a dia começam a mudar. Você entra em comunhão, em conexão com energias mais elevadas. A sua criatividade aumenta. A sua saúde melhora. Gente, São centenas de benefícios. E cada um descobre os seus. Porque o caminho é absolutamente cada um. Mas eu posso garantir. Se você ouviu o vídeo até aqui, se você já sente esse chamado, não tenha medo. É absolutamente renovador. E luminoso ser vegetariano. Vegano é o próximo passo. Um pouco mais difícil. Mas não é possível. Eu como muito bem. Eu como gostoso. Eu me divirto com a alimentação. Eu tenho prazer. E o meu prazer é muito maior por saber que eu estou provocando o desprazer em seres que são tão bonzinhos. Muitos deles só comem grama. E são robustos. São fortes. Os animais mais fortes da natureza são vegetarianos. O gorila. O elefante. O cavalo. Percebe? Se torne vegetariano. O quanto antes. Antes que seja tarde demais para se tornar vegetariano. Gratidão. Namastê.